Meu coração batia ligeiramente apertado Ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez, o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente tudo o que eu sinto por você? Será que é, amor, é tão difícil de esconder? Olha o que amor te faz e deixa sem só ter como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que amor te faz, fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz de armar atrás de amor em mim Meu coração batia ligeiramente Ligeiramente apertado, ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez, o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente tudo o que eu sinto por você? Será que é, amor, é tão difícil de esconder? Olha o que amor te faz e deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Que eu sinto por mim Aplausos! Aplausos!